Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, eu sou o Bruno Mazone. No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da SLC, Clube dos Dividendos, que virou Clube do Agronegócio. Foram três vídeos em sequência, Kaplan Weber, Agro3, Brasil Agro e agora a SLC3. Pois bem, se você tem alguma empresa do setor do agronegócio que queira que eu comente aqui no vídeo, pessoal, deixa um comentário. Quais serão as pautas do vídeo de hoje sobre a SLC? Pessoal, a gente vai falar sobre 2023, muito foco aqui no ano passado, a dinâmica de resultados. Vamos comentar sobre commodities, importante, ela que é produtora de algodão e soja, mas vamos olhar para o filme, 2013 para cá, os últimos 10 anos já computados, a dinâmica de lucro versus cotação, valuation, dividendos, não vou ficar de fora. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai trazer aqui para vocês como é que foi a rentabilidade e também o merchan da nossa carteira de agronegócio do Max, mas como é que foi a rentabilidade aqui da SLC versus IMAB e CDI. E eu termino com análise técnica clássica aqui dizendo para vocês, pessoal, para quem está para longo prazo e também curto quais são os principais suportes e pontos de compra para as opções e também para as ordens limitadas e quais são os alvos para 2024, se você assim acredita que a empresa vai ter expansão dos preços e lucros, certo? Disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, sou analista CNP e técnico, pessoal, e todos os dias aqui na plataforma do YouTube eu compartilho pelo menos uma tese de investimento, como é essa, da SLC. Então, se você se interessa, é acionista, já manda bala no like, deixa um comentário com uma próxima sugestão de vídeo aqui no canal, tá? E considere se inscrever e ative as notificações, pessoal, assim você pelo menos uma vez por dia vai receber aqui uma notificação do YouTube. Bom, pessoal, produtividade, Guinness 2022 para 2023 foi exuberante, para a SLC e para o agronegócio como um todo para variar, porque nós tivemos ali uma produtividade, uma produtividade, perdão, bem interessante da SLC, certo? Então é importante colocar uma companhia aí que é líder, tá na produção de soja também, na produção de algodão, algodão é o que diferencia a companhia, tá? Hoje dentro do setor do agronegócio, né? A SLC tem ali capacidade, tem ali destaque em algodão, porque é uma das poucas companhias que em escala faz essa produção, tá? E na Bolsa de Valores é uma das poucas companhias que tem como core business dividindo ali com a soja, né? Então se a gente segmenta a receita da SLC, nós temos soja com 40%, crescimento recente, tá? Crescimento bem recente e algodão ali, tanto em pluma com 39% quanto também o caroço de algodão com 5%. Então se juntar o algodão, ainda bate a soja, tá na composição da receita, seguido aí por milho, tá? Principais, então, algodão, soja, milho. Algodão, soja, milho, pessoal do Brasil que vem tendo recordes de produção. No algodão, né, a parte, o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Então até a produção foi um pouco arriscada ano passado. Tivemos um incêndio numa fazenda na Bahia, se não me falha a memória, não vamos lembrar especificamente a geografia ali, mas esse acidente ali causou um certo fato relevante para a companhia. Não é fato para você ficar de olho para os próximos resultados como detrator de preços, mas a SLC, voltando aqui, pessoal, está incluída aí nos riscos de produtora do agronegócio, não é uma empresa que presta serviços como a Kaplan & Weber, não, ela está produzindo. Então, é o ninho, laninha, chuvas ou não chuvas, todos os riscos meteorológicos, ela está ali inclusa. E óbvio, né, sempre que o Brasil abre mercado para exportação, ela que tem o principal destino fora do Brasil, a China, mas o seu principal destino dos produtos é o Brasil, tá? Ela tem uma diversificação de receita importante na gringa, né, até acho que pela indústria têxtil vai um pouquinho para a Turquia também, tá? Então ela está ali na China, está na Turquia, tem tentáculos fora do Brasil, mas o que é mais importante para ela é o consumo aqui nacional. Então vai estar de ouro em soja, vai estar de ouro em milho, vai estar de ouro em frigoríficos, sem dúvida nenhuma, e todo o mercado de ração, tá? De implementos aí, pecuários. Certo, pessoal, geração de caixa 2022 foi o melhor ano da companhia, uma grande evolução na produção de soja, tá? Pode ter mudado de patamar a SLC, pessoal? Sim, porque ela não tinha esse protagonismo que hoje a gente vê na soja dentro do seu faturamento total, tá? Então hoje tem esse balancinho entre algodão, que era o predominante, para a soja, e milho vem crescendo. Então você que está de olho aí na infraestrutura do agro, na evolução aí que a gente tem nos estoques, tá? E tratamento de grãos, SLC é uma das poliposistas ali para se beneficiar, tá? Infraestrutura não quer ter os riscos do produtor ali, ou somente os riscos do produtor, você quer estar mais conectado aos serviços, a logística, ao armazenamento, Kepler & Weber, tá? Eu, Bruno Mazzoni, dentro do longo prazo, eu acho que a Kepler & Weber é um negócio mais perene, né? Que tende a distribuir mais dividendos, porque a gente sempre imagina que grãos, não sabemos quais, precisarão ser estocados, tá? E ela é que faz esse tipo de serviço. Agora, hoje nós temos, e há um bom tempo já, tanto milho como soja, sendo os principais grãos como implementos pecuários. E aí quem leva a melhor, o Brasil, sem dúvida nenhuma, o Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, e a SLC está conectada. O que é importante para o acionista de médio e longo prazo, pessoal? Baita geradora de caixa, tá? Pós-2020, com grande geração de caixa em 2022, como vocês estão vendo, tá? Só que 2023 já mostra uma queima desse caixa, importante, tá? Então, no frigir os ovos, 2024, 2025, quando a gente olha aqui, principalmente, para a evolução dos principais grãos, aqui eu coloco para vocês o algodão, tá? Já tem ali pós-2022 queda, tá? Nós temos também a soja aqui, pós-2022 pico, queda, tá? Momentos diferentes, soja em máximas históricas, algodão aqui não chega nem perto de 2011, pessoal. Mas o que eu prevejo, se é que essa palavra existe, né? Está assassinando português aqui, né? Mas o que eu olho para 2024, pessoal? Principal ano para você acionista de empresas cíclicas, como é o caso da SLC. Empresa redonda, lucrativa, mas ainda assim cíclica, depende de termos de troca, tá? E atividade econômica. O que eu vejo? Estabilidade, tá? Então, a gente está vislumbrando ali estabilidade, mas ainda aquecido a bons preços. Não retornou a 2020, por exemplo, o algodão, tá? Nem de perto retornou a 2020, tá? Mas está bem distante, tá? E já distante, não. 50% de 2022, 50% de 2020. Esse é o 2024, pessoal. 2023 foi o ano da queda, né? Ou melhor, do equilíbrio, se assim você preferir. 2023 entre mínima 2020, pandemia, máxima 2022, inflação. Agora nós estamos na região de 50%. E psicologicamente, pessoal, até em análise gráfica clássica, né? 50% ali é treta, né? É a briga, tá? Então, a gente tende a ter movimentos mais equilibrados, tá? Mais equilibrados, assim como foi esse momento de um retorno de 2011 pico e 2008 crise, tá? Assim como foi esse momento, né? Tivemos uma mínima aqui em 2002, uma máxima em 2004. E aí, em 2006, passamos laterais. Então, é de se esperar, pelo menos a minha projeção, que a gente trave aqui, legal? No preço de commodities, quase que em geral. Tirando aí as commodities que são muito controladas ou têm maior sensibilidade à oferta, tá? Como, por exemplo, é o petróleo, tá? Comodidades mais livre mercado ali, eu acho que vão ter uma precificação bem parelha. A soja, pessoal, pode ter uma queda em 2023... 2024, perdão, mas, assim, não vejo muito espaço para essa queda, tá? Não vejo muito espaço para essa queda, tá? Então, essa região aqui dentro de 2022 e 2021 pode ser também região de equilíbrio. Já estamos próximas dela, próxima dela, beleza? Então, se eu imagino o equilíbrio, empresa que queimou um pouquinho de caixa, tá? No ano de 2023, pessoal, a gente tem ainda um caixa muito tranquilo, tá? Muito tranquilo, que não acumulado, tá? Está na casa aí do seu zumbi. Então, a gente tem um caixa bem tranquilinho ali para uma empresa que vai rodar de novo em 2024. A gente está olhando para São Pedro aí, por enquanto, com a onda de calor, não foi tão feroz, porque veio com chuva e já deu uma esfriadinha, tá? Uma alavancagem contida, um fluxo de caixa livre tranquilo, tá? Então, um canal livre para a companhia manter dividendos e se cair os dividendos em relação a 2023, pessoal, que teve uma crescente em relação a 2022, mesmo sem ter acompanhado os preços das commodities. É importante saber macro para definir também projeção do micro, né? Dos fundamentos de dividendos. Proventos de 2022 foram 558 milhões, 2023, 629 milhões, já com queda no lucro, tá? De 1,3 bi para 938 milhões. Então, é importante saber que a gente tende a ter uma volta dos dividendos natural, pessoal, natural, certo? Mas é bem legal quando o ciclo é de baixa, como foi em 2023, e como tende a ser de equilíbrio em 2024, a empresa ter caixa sobrando. E é o caso, boa parte das empresas é o caso da SLC. Então, nada se preocupar aqui, um sintoma poderia ser ali uma estabilização do lucro e queda com queda dos dividendos para preservar a caixa para mais investimentos, de repente. Então, a gente olha aqui a dinâmica lucro versus cotação e é fácil de perceber, né, pessoal? A cotação segurou firme e forte, tá? Porque dividendos, recompra, bonificação, são os artifícios aí que a empresa tem para segurar valor, market cap, tá? E o lucro, vocês conseguem perceber que a máxima foi 2022 e vem ciclando para baixo. O que eu imagino aqui para 2024, pessoal? Mais estabilização, tá? Então, ali o macro para de ser muito louco, né, de super depressão 2020 para super inflação até 21, 22, tá? Para ser, opa, tranquilo, lateral, tá? Um pouco mais apaziguada a volatilidade das empresas cíclicas. O câmbio está mais apaziguado no mundo, políticas monetárias começam a ter mais clareza no mundo inteiro e começam a entrar no mesmo ciclo também no mundo inteiro, tá? E as commodities vão seguindo aí uma desaceleração por hora saudável da economia, beleza? Soft landing aí passa pela inflação, pela deflação de 2023 dos grãos e agora, acredito eu que 2024, já olhando até para a possibilidade de cortes de juros nos países desenvolvidos, pessoal, não quero dizer que os bens vão voltar a subir loucamente igual a 2021, tá? Ou que os grãos, etc, alimentos, mas vão parar de ceder, vão parar de deflacionar. Acho que esse é um principal sinal. E com esse sinal e a atividade econômica desacelerando mais saudável, pois bem, os preços tendem a estabilizar, pessoal, de commodities. Isso é muito bom, tá? É um cenário ótimo para a economia real e um cenário agradável também para a economia financeira. Por quê, pessoal? A empresa que fez caixa no período de inflação vai manter um bom yield. Nos últimos 12 meses, 7,14 de dividend yield para ela, 1,6 de PVP, 7,3 de preço-lucro. Preço justo de Graha, pessoal, está lá na casa dos seus R$26,00. Então, temos uma margem de segurança por Graha aqui de 38%. E o ranking na fórmula de Joel Glimba em 17º. Um bom ranking, tá? Lembrando que essa é a plataforma do Scanner da Bolsa. Pessoal, parceraço aqui do canal, o QR Code está na telinha aí para vocês conhecerem a plataforma. No investidor 10, EVBit, pessoal, está na média, ali, né? 5,75. A média dos últimos 10 anos foi de 6,58. Então, por EVBit, está justo. Por Graha, ainda está barato. Tá? A gente vai olhar para dividendos. Então, eu espero, pessoal, uma queda de dividendos em relação a 2023. Tá? Lembrando que o pico das commodities em termos de troca foi 2022. Então, ela passou dois anos ali remunerando e muito bem. Se você for um pouco mais cético, você esperar ali entre 53 centavos, tá? A 90 centavos, aí a diferença é muito grande, né? Eu olharia aqui, pessoal, para essa faixa do scanner da bolsa entre 3 anos, dividendo líquido, tá? Aí sim, eu olharia para o price action e para o preço teto. Então, 3 anos, pessoal, teve uma média do yield de 5,7%. 5 anos, 4,45. Tá legal essa média. Se quiser, você pode engordar um pouquinho mais e ir para 7 aqui. Perdão, ir para 6. E aqui, você pode pôr 4,5. E aí, nós vamos para 14, 18,50. 14,50, 18,50 como preço teto, tá? Ou 18 reais e 14 reais como preço teto. Acho legal ali. Então, ela está um pouquinho acima do preço teto por dividendos numa ótica de você que vai segurar ali por 3 a 5 anos no mínimo, tá? Então, acho legal, pessoal. É esse tipo de tabela que dá uma elucidada boa. Lembrando que utiliza dividendos líquidos quando o JCP já subtrai ali o imposto. Então, é uma métrica bem legal, tá? Olhando para quem investe lá, pessoal, Brasil Capital com 2,4, o SPX com 1,6, Vanguard com 1,5, RBC Global com 1,40, ODA Asset 1,32 e Opportunity com 1,25. Gringos e locais investindo, pessoal, é uma empresa sem dúvida nenhuma no radar, tá? De institucional. Aqui, sempre que eu falo do agronegócio, o pessoal faz o merchan da carteira agro do Max, tá? Carteira recomendada, oficial aqui dele. Tem tanto ações como o Fiagros. E eu sempre deixo o adendo. Você que tem 50, então, 50k ou mais para investir, pessoal, você recebe assessoria personalizada, tá? Do próprio Max, certo? Ele está ali na XP, na Nomos, beleza? Então, faça o merchan, o link está na descrição para vocês. Tem três carteiras, é gratuito, tá? As três, o acesso é gratuito, as três carteiras, pessoal. Agora, você que tem cinquentinha ou mais, você vai ter assessoria personalizada, tá? Principalmente nessa carteira agro aí, que é o diferencial, beleza? Feito isso, a SLC foi um bom investimento no longo prazo, pessoal, de 2007 para cá, período turbulento, né? Bateu o IMAB, bateu o CDI. Então, boa empresa, bem verdade, ela começa a bater os dois índices, pessoal, em 2019 e 20, tá? Então, ciclicamente falando, é uma companhia que passou 2009 a 2018, aproximadamente, lateralizando, quase até 2019, ou seja, 10 anos laterais, beleza? Se você acredita aí na teoria do juros neutro, que o mundo vai crescer pouquinho, e que as taxas de juros até vão ser cortadas, mas peronomútil, por medo de inflação, olha, as commodities tendem a entrar aí numa década, ou em um, pelo menos um ciclo de 3, 5 anos aí, de estabilidade, e que faz sentido, né? Depois dos spikes que nós tivemos aí em 2020, em algumas até 2022. Então, tome cuidado com a tese de investimento na SLC para ganho de capital. Agora, a tese de investimento para dividendo, eu acho que está robusta, beleza? É um player sim. Na análise técnica, pessoal, termino para vocês aqui com a parte da análise técnica. Os descontos estão nas duas faixas azuis. A primeira faixa azul começa lá no 17, 17,86, tá? Então, muito próximo do preço teto dividendo nos últimos três anos. Então, 17,86, 16,76, 16,24, é a primeira faixa. Depois, a gente vai para uma segunda faixa, que tem o início nos 15,73, pessoal, só que vai até os 12,88. Então, são duas grandes faixas de vendas de put, de suporte, que eu vejo como bom interesse. Se você tem o cenário que eu tenho, tá? Que por mais que as commodities não voltem para 2022, topo, tá? A empresa tem caixa suficiente e vai pegar o macro local e internacional, ou seja, corte de juros, para se valorizar. Então, ela tem ali mais um ciclo de alta, tá? Ou, no mínimo, um bom dividend yield, certo? Por isso que eu não vou colocar aqui um retorno abaixo de 2022. Eu vou utilizar a 2022 como sendo ali as mínimas de 2022 como o desconto. E a mínima de 2022 está aqui, Então, toda essa faixa, 12,88 até os 16,76, é uma faixa, as melhores faixas de desconto. É que é muito grande a faixa, né? Então, eu coloquei duas faixinhas separadas aí. Já nos alvos, pessoal, você que está acreditando na expansão, 27,39, 29,82 e o preço teto. Aí sim, para qualquer tipo de cenário, pessoal, acho que é legal ser conservador, 20,80, 21,64. Esse é o preço teto, está abaixo, então está liberado ali um certo, entre aspas, desconto. Eu que particularmente acho que a partir do 17,80 é o desconto, não no 18,80. Então, tem um real ali de salgado nesse momento para a SLC, mas parabéns para você que investiu nela, né? De 2020 para cá, pessoal, a alta foi nítida, tá? E ela não cedeu por preço, ela está cedendo por tempo, está lateralizando. O que eu quero colocar para vocês é que faz parte do DNA dela passar mais tempo lateralizado, certo? Feito isso, eu fecho o vídeo para vocês, desejo um ótimo dia, hoje é dia 14 de março, quinta-feira, deixe o seu like, assista o vídeo sugerido aí pelo YouTube, inscreva-se no canal e o link da carteira do Max, pessoal, está na descrição, tá? Então, corram lá, dê uma força, se você gostaria de receber aí três carteiras ou somente uma das três, é gratuito. Para você que é gourmet, tem privilégio aí de ter 50 ou mais, você vai receber sim, né? Acessoria personalizada. Tchau, tchau. Tchau.